Fala amigo Maxiva, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a coladeira de borda portátil com mesa roletada. Se liga! Essa coladeira é ideal para colar fitas em peças médias e pequenas. Cola fitas de borda de materiais como PVC, papel e madeira que não possuam cola. Possui uma caixa de cola de 700 gramas e trabalha com cola granulada Hot Melt de baixa temperatura. Possui motor monofásico com uma tensão de 220 volts. Trabalha com fitas de borda com uma altura de 80 milímetros e espessura de 0,45 a 2 milímetros. Possui coleiro móvel que se adapta a uma eventual imperfeição na peça. Com um regulador de cola, é possível regular a quantidade de cola que você deseja. Possui um destopador manual para o corte das fitas rente à borda da madeira, dispensando assim o sistema pneumático. A guia de entrada alinha a peça antes do processo da colagem e a guia de apoio auxilia no alinhamento e prensagem da peça após a colagem. Possui a guia da fita, que garante o alinhamento da fita em relação à peça. Possui um painel digital, que garante uma rápida regulagem e precisão no controle da temperatura. A mesa roletada facilita a movimentação da peça sobre a mesa, garantindo uma melhor ergonomia na colagem. Além disso, é possível retirar as pernas e utilizá-la em uma bancada, economizando espaço em sua oficina. A CBC-ER é um equipamento simples, prático e fácil de operar. Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!